olá queridos beleza leandro para mais um vídeo aqui pra vocês e como vocês estão vendo já de cara a gente está mostrando pra vocês aí é o aparelho sportbox plus mais né galera é um receptor como vocês estão vendo aí na descrição eu vou deixar o link em baixo do site do guerreiro que por incrível que pareça foi um dos sites que só falou dele né os outros sites como vocês viram aí que é mais populares também ficou sem falar dele eu acho que é porque ela não tem parceria né galera se tivesse tava lá né mas como vocês já sabem tudo rola em torno de dinheiro né aí infelizmente a galera não fala muito deles né mas tô aqui falando sobre o sportbox não estou ganhando nada com isso só vou dar minha opinião a respeito da marca beleza que já tive experiência com essa marca aí tá certo e vou passar para vocês a minha experiência na época de 2019 galera é de segundo anderson e nosso amigo lucas disseram que foi os aparelhos foi mais vendido no mercado como vocês estão vendo aí na telinha certo nosso amigo anderson primeiro nosso amigo de baixo é o lucas certo e o aparelho aqui embaixo o aparelho aqui galera até lá ainda não foi comercializado né segundo tá dizendo aqui que tá pra pronta entrega coisa desse tipo ainda não não tenho confirmação porque eu não conheço nessa área de logística né não é minha área então tá aqui o sportbox plus mais na hd entendeu aqui é descrição são mais de 300 canais com streaming e on demand eu acho que essa parte aí se ele ainda continua lá tem gosto não vai ser uma boa pegada eu vou ser bem sincero galera entendeu produto em pronta entrega e envio imediato segundo tá falando aqui é o canal do edu guerreiro o site dele aqui vou deixar embaixo na descrição funciona como antena internet ou duas antena com wi-fi incluso certo então aqui embaixo é o design dele como vocês estão vendo vai ter uma parte de cima com toque não é como se fosse uma membrana zinha entendeu e embaixo parece que vai ser é como é que a gente fala vai ser o display com letras né isso vai ser um até uma evolução porque a gente sabe que aparelho da tinghost segundo depois da linha plus que foram todos abandonados né eles simplesmente ficaram só numérico só aparecia ali os números e não letras né galera e outra coisa que eu vou ser bem sincero queridos a sportbox eles disseram que era muito bom realmente a gente sabe que tá no servidor tinghost é um servidor muito bom agora é muito bom para canais né vocês sabem muito bem vocês utilizam o aparelho sabe que o on demand dele é um aparelho que eu nem falo do on demand dele aqui porque é muito ruim a gente já cobrou meu amigo souza fez até um vídeo lá do k20 dele lá dando uma trava escanaio os filmes muito antigo para que a marca olhasse realmente para essa parte porque o futuro galera stream o futuro é ter multimídia no dispositivo realmente vocês sabem que a do alçado que está aí no mercado ela ela é a mãe zona disso tudo a nessa parte ela ela domina esse conteúdo de on demand a como é que se diz a a linha as pare a linha atômica também domina essa parte entendeu galera então realmente a gente tá vendo que até ontem eu fiz um vídeo para vocês e aparelho de baixo custo benefício realmente dando show de bola em relação ao seu conteúdo galera entendeu até eles também estão se aprimorando para conteúdo de streaming só que a gente tá vendo que a tinghost ela não tá interessada nisso entendeu era bom se a sportbox ela tivesse a pegada galera se ela não fosse ali tech né ela tivesse a pegada de vim com o servidor tinghost certo mas porém com um vood que fosse como long demand pelo menos seria muito show de bola como a gente viu a tanning ele é servidor nsq e é como é que se diz tem um long on demand queridos uma outra coisa também aqui na minha opinião tá poderia vir sendo outro servidor a gente já tem o sport box aí o normal que foi o a primeira geração esse aqui é o aparelho da segunda geração da linha sport box que poderia ser de outro servidor entendeu galera só assim para quem já é amante da marca poderia ter um aparelho diferente se caso tivesse um apagão no servidor como de vez em quando a gente sofre faz parte do sistema via satélite né galera por isso que quem não tem paciência migrou para o streaming né galera agora tá geralmente não tá focando muito em satélite eu tô observando isso eu eu interajo aqui no meu canal eu vejo a galera que comenta eu vejo as pessoas dizendo é por isso que eu estou no streaming não tenho mais dor de cabeça com apagão aqui uma trava ali e frizz aqui canal que não pegou canal que não tá pegando aqui porque realmente para quem usa realmente conteúdo de streaming galera é sabe que tem uma gama gigantesca de canais tem canais que nem na grade do 70w tem entendeu e os cara tem acesso a tudo e realmente o futuro nessa parte é conteúdo de streaming entendeu agora eu vou falar aqui galera lançar um modelo novo sendo a mesma carcaça do toro sat sendo a mesma carcaça do m2 entendeu a gente já sabe que essa essa placa o processador 3507s ele veio mal otimizado vai vai ficar com aquele probleminha de sinal como vocês sabem eu passei por isso aqui aí às vezes tem que trocar o capacitor tem que um regulador de 1,2 quer dizer tem que fazer umas modificação para que ele melhore né e depois também passar atualização via online né que foi uma das solução também que eu fiz um vídeo para vocês a respeito disso entendeu mesmo trocando o capacitor a gente teve um ganho maior de sinal sim porém quando chuviscava qualquer chuvisco quando chegava a 69% o sinal zerava e subir e zerava então vocês já viram que isso aí já veio já veio como se fosse um problema crônico do processador novo da linha tingos que é o 3507s que muita gente teve dor de cabeça teve gente que não teve que bom sorte eu acho que até não foi sorte acho que atualizou da forma correta entendeu ou já mandaram atualizado porque quem realmente pegou do zero teve que fazer vários processos até colocar a senha secreta para o aparelho atualizar entendeu então outra coisa também tem goste não investe em streaming e nenhum demand entendeu é por isso que se a sport box viesse com o processador valim que seria muito show de bola segundo que os pessoal falaram comigo é alitec entendeu galera e realmente pelo que eu sei a tingos só trabalha com alitec é como disse pra vocês né minha minha sugestão seria que a sport box pegasse um novo servidor fizesse contrato com o novo servidor pegasse um vod diferente uma interface diferente porque galera a gente já tá cansado de pegar as mesmas coisa não muda nada só a carcaça e tal lembrando galera não tô falando mal da marca aqui eu tô falando em relação da realidade do que acontece com todas as outras entendeu vocês viram o que aconteceu com a linha cinebox a gente mostrou pra vocês aqui mesma placa mesma coisa entendeu só transforma aqui ali entendeu aí depois quando quando vai abandonar abandonou logo tudo de uma vez entendeu vocês viram aqui também a linha alfa sat wow que eu transformei em hero vocês viram que funcionou perfeitamente mesma coisa ninguém avisou nada só disseram que era evolução da tecnologia ea evolução já seria esses novos aparelhos que pra mim a melhor a melhor da evolução da tecnologia foi o controle bluetooth que a alfa sat lançou entendeu então estou fazendo comparações aqui galera pra vocês entenderem em relação do que eu tô falando sobre a o avanço tecnológico de produtos entendeu entendeu e as marcas agora fazendo como a tanning vou dar um exemplo tem marcas a tanning mesmo ela tem os aparelhos que foi descontinuado lá no servidor do alçado né ela tem a gshare a tanning e ela tem o nsq quer dizer você que gosta da marca poderia ter escolhido os servidores como se caso um tivesse apagão a outra supria a necessidade aí da pessoa entendeu então galera essa é a minha opinião vamos ver aí que não venha com aqueles mesmos bug de sinal meu deus aí desde o ano passado desde o ano passado é desde 2021 que eu peguei essas placas com esse problema galera vocês viram tá tudo no meu canal aí fiz vídeo um atrás do outro vídeo para que vocês visse isso aí galera a gente é muito ruim passar por isso muito ruim mesmo e olha que a gente aqui mexe com isso galera a gente sabe desmontar placa e quem não sabe entendeu quem não sabe desmontar placa vai passar por diversos problemas entendeu às vezes o transporte não pega não pega o chip esse chip já já estava dizendo até vocês que deveria vir já soldado na placa eu não sei porque os pessoal não quer soldar entendeu fica se soltando aí às vezes tem que abrir para limpar e não pega o sinal do tunnel 2 quer dizer não tô vendo uma evolução realmente do sistema via satélite galera não tô vendo eu não tô vendo pra ser bem sincero eu não tô vendo entendeu eu tô vendo conteúdo de streaming cada vez mais evoluindo cada vez mais de canais a tudo a tudo você pode pegar aparelho já pode jogar videogame pode fazer tanta coisa já galera entendeu está lá outros aplicativos fica à sua disposição ea gente tá vendo que o satélite só é a mesma coisa mesma coisa entendeu fica até o negócio já rotineiro entendeu lança um produto que é igual aos outros aí fica tudo igual e fica por aí mesmo entendeu lembrando não tô falando da esporte box eu tô falando que todos estão assim galera para ser bem sincero mesmo já tô cansado entendeu mas é isso aí a minha opinião é esse novo produto galera vamos ver que funciona vamos torcer que funcione bem que corrija venha corrigindo os bugs que as outras marcas já apresentou né tanto a toro toro sat como a m2 certo e alguns aparelhos também dá ao de sat e vamos ver se ele não vem com esses mesmos problemas de sinal porque o 3507s repito é um processador mal otimizado da linha alitec muito mal otimizado realmente só não mudaram a numeração não mudaram toda a programação dele entendeu bom galera essa é a minha opinião a respeito do produto beleza mas segundo anderson nosso amigo lucas realmente eles funcionam muito bem foi muito vendido é muito procurado entendeu então eles já passaram essa essa informação pra gente entendeu e vamos torcer aí para que a marca venha com melhorias segundo tá dizendo aqui na descrição que vai vir com streaming e onde mande coisa que atingou se vocês sabem não preciso mentir pega o aparelho de vocês aí confira não tem muita melhoria nisso não realmente são os piores on demand do mercado entendeu isso é fato mas para servidor é o melhor ele só é bom para canais beleza também é isso queridos eu vou ficando por aqui um forte abraço até o próximo vídeo tamo junto o que é que vocês acham desse novo lançamento galera deveria melhorar deveria ser de outro servidor entendeu fica ao critério de vocês aqui o nosso comentário de vocês para a gente aqui interagir da melhor forma possível beleza bom boa sexta-feira todos bom final de semana e até o próximo vídeo valeu